Olá amigo, olá amiga, bom, bom, bom dia, segunda-feira, estamos entrando no ar a partir desse momento com o nosso programa Cidade Agora. Chama a família, aumenta o som de dia, vamos animar essa segunda-feira, olha aí, o pai assiste, a mãe adora, obrigado você pelo carinho da audiência, obrigado você que estava com o Guto Santos através da rádio Primavera FM no Conexão Primavera. A partir desse momento estamos ao vivo também pela 93.5, estamos ao vivo pelo Facebook e na nossa transmissão, no nosso Face, TV Primavera, canal 5. Olha, hoje muitas informações para você do que acontece em Primavera, do que acontece no estado de Mato Grosso. Eu sou Irineu Júnior, comigo aqui Mike Ferreira, Alessandro Gonçalves, Rúbia Carla, também pelo 3498-1414, a Dijaline, atendendo você. Vou falar do PrimaCred, amiga e amiga, o PrimaCred realmente é uma marca de sucesso. Um abraço a todos aí no Posto Barril, estou indo agora para a rádio Primavera FM e fazer o programa da hora. Quero agradecer muito o carinho da audiência, volto amanhã, se Deus permitir, a partir das 10 para as 11, obrigado a nossa equipe, feliz segunda, ótima semana. Grupo SBS, Agro Bom Sucesso e Sertaneja Transportes apresenta Cidade Agora, oferecimento, modelo ferramentas para um bom trabalho, Cicobi, faça parte, Fael, tempo de ganhar tempo, farmácia economize, é preço baixo todo dia, shopping do sono, seis lojas em todo Mato Grosso, procure a mais perto de você, Adriano Eletrônicos, tudo para você. com o menor preço, na Avenida Belo Horizonte, 91 Centro-Leste, Loja 2, na Rua Maringá, 465, PrimaCred, uma marca de sucesso, Supermercado São Pedro, Economia Sempre, Café Viola, gostoso, como ouvir boas histórias, Gerhaus, negócios imobiliários, Leia Store, a moda do seu jeito, Luiz e colchões e estofados, Ig Piscinas, financiamento de piscinas em até 60 meses, TR Motors, revenda especializada em veículos novos e seminovos, Casa do Construtor, aluguel de equipamentos para construção, limpeza e jardinagem, Postos Barril Petrobras, abasteça com AMI e tenha parte do seu dinheiro de volta. Música 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 Música